Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, deputado Samuel Malafaia. A ata reflete com exatidão o ocorrido na quarta sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 58 minutos e 32 segundos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado, meu amigo engenheiro, mestre em política, Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, deputado Samuel Malafaia, meu companheiro de CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da língua de libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja. Deputado Samuel Malafaia, O assunto de hoje diz respeito a toda a população fluminense. É a pífia gestão das águas do rio. Águas do rio é a concessionária de parte de todo o sistema de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro, que venceu a licitação no ano de 1922, cumprindo as exigências do edital de licitação, que tirou da mão da CEDAI a gestão das águas e esgotos da parcela quase total do estado do Rio de Janeiro. Há de lembrar, vossa excelência, que a privatização da CEDAI foi uma exigência do primeiro regime de recuperação fiscal. éramos deputados ainda, à época, lá no Palácio Tiradentes, e vossa excelência também o era. E fomos um dos deputados totalmente contrário à inclusão no regime de recuperação fiscal da privatização da CEDAI, em português técnico e correto, da concessão de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro, à iniciativa privada. Era governador do estado, governador pesão, e era presidente da república, o presidente Temer. Palácio Tiradentes, à época, estava cercado por manifestações e polícia, e todo dia tinha tiro, porrada e bomba. E lá ficamos mais de 30 dias nesses litígios. E eu fiz parte da bancada contrária profundamente a esse tema, porque não adiantava tirar da mão da CEDAI e colocar na mão de um mamute privado incompetente. Além do mais, água é bem essencial. O tempo passou, senhor presidente. Mudou-se os governadores, mas o princípio se manteve. E, no ano de 1922, a licitação da CEDAI foi para a rua. Licitação da concessão. E o foi com um decreto do governador que autorizava a concessão da água e esgoto à iniciativa privada. Eu fui aqui à justiça, ao tribunal de justiça, porque a CEDAI nasceu da fusão da ESAG, do antigo estado da Guanabara, na fusão, 15 de março de 1975, com a CEDAG, que era a companhia de águas da Guanabara, e a Sanerj, que era a companhia de água e esgoto do antigo estado do Rio de Janeiro. Essas três companhias se fundiram numa só chamada CEDAI. Isto em março de 1975. Vossa Excelência ainda tinha tupete e cabelo preto. Março de 1975. E esta fusão foi através de decreto-lei. Decreto-lei, senhor presidente, o senhor sabe, mas como a gente está discursando, é preciso explicar. decreto-lei tem força de lei e só é editado nos regimes ditatoriais. Em 1975 era esse o regime. Mas ele tem força de lei. E o governador, por decreto, alterou as regras de um decreto-lei. Evidencia, evidencia-se a inconstitucionalidade. fui ao Tribunal de Justiça, continuei a ser um dos deputados contra a privatização e ganhei uma liminar, suspendendo o decreto-governador. A procuradoria recorreu ao Supremo e o Supremo, através do ministro Fux, derrubou a liminar. e a concessão à iniciativa privada se deu. Aí, aparece, senhor presidente, vencendo a licitação, há águas do Rio. Obrigação de investir na área de esgoto, salvo erro de memória, ao longo dos anos, 24 bilhões. e agora somos surpreendidos que Águas do Rio entra com uma exposição de motivo na Genersa, dizendo que ela foi iludida em relação aos percentuais de esgoto que alguns municípios tratam, que esses números que o Estado forneceu no edital são muito menores que os números reais. Então, ela está dizendo que o Estado agiu com dolo ou má-fé. É uma acusação muito séria. É claro que o Estado já rebateu. Mas aí, senhor presidente, eu queria lembrar uma coisa. este edital que foi preparado pelo corpo técnico do BNDES com a supervisão do governo do Estado, tinha um período obrigatório de operação assistida. O que é operação assistida? Antes da concessionária, da nova concessionária, de fato, assumir a operação, ela teria seis meses, seis meses, para verificar todo o sistema, quer seja o de água, quer seja o de esgoto. E eis o que ocorre. A Águas do Rio pede antecipação do prazo de operação de operação assistida, que em vez de durar seis meses, durou três meses, para que eles já entrassem em campo, assumissem tudo e pudessem já faturar, isto é o termo correto, as mensalidades de água gastam pelos mais diversos consumidores. Então, quando a Águas do Rio pede antecipação, ele está dizendo para o governo do estado o seguinte, verifiquei o sistema como um todo, não preciso mais assistência da SEDAI, porque estou de acordo com todos os números. Bom, e aí vai. e agora, passado quase dois anos, ela descobre que ela tem dúvidas sobre os números do esgoto. Senhor presidente, é preciso que haja seriedade. Se a Águas do Rio engoliu uma barriga, não fez o dever de casa no período da operação assistida, uma primeira hipótese, ela que assuma com a sua negligência e não queira repassar isso para a população fluminense, porque quando ela quer que o governo do estado supra as deficiências de investimento dela, ela está dizendo que quer que o povo fluminense pague através da sua carga tributária. Então, para mim, isso é uma falácia, uma falácia, que eu acho que o governo do estado e aí especificamente a agência, deve ser muito dura nessa análise, porque está tentando a Águas do Rio dizer que aquele dital era um engodo e nós estamos falando de esgoto. Vamos passar do esgoto para a água. Na água, não houve nenhuma contestação, até porque basta você examinar o número de contas para saber qual era o faturamento da CEDAI antes da concessão. E aí eu vou para Águas, porque Águas do Rio fez uma troca imensa de hidrômetros. A maioria das contas dobraram de valor. Aí eu pergunto, e a qualidade do fornecimento d'água melhorou? A resposta é não piorou e muito. Eu recebo sucessivamente mensagens diárias que estão com problemas sérios de abastecimento de água, quer seja na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, quer seja na nossa Baixada Fluminense, quer seja em diversos bairros da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, com uma semana passada recebi mensagens do Caxambi e do Meia. Conta dobrou e o fornecimento de água piorou. Cadê a competência da iniciativa privada? Voltando ao esgoto, o diretor presidente da CEDAS é um ex-engenheiro, o diretor presidente da Águas do Rio é um engenheiro da CEDAI, que conhece o sistema na palma da mão. Por isso, senhor presidente, é que a gente coloca sempre essa questão. Água não é bem de consumo, a água é produto de primeira necessidade. O mundo já mostrou que a concessão de água esgoto, a iniciativa privada, não deu certo. Diversos países do mundo, dito de países de primeiro mundo, revertendo seus processos. Aliás, para ser mais preciso, senhor presidente, se o senhor me disser aqui no Rio de Janeiro uma concessionária que hoje esteja funcionada contento, eu sou capaz de ficar 30 dias aqui sem me pronunciar em plenário. Duvido. Por quê? Supervia uma lástima. Supervia uma lástima. Olha que o senhor não consegue não, tá? Operadora de barcas. Aliás, dá licença, deputado, para o senhor não falar outras coisas que o senhor não vai fazer, é melhor o senhor encerrar. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu fico sem falar, se o senhor me provar que tem uma concessionária funcionando a contento. E aí eu estou nominando, supervia, trem, abaixo da crítica, inclusive está em recuperação fiscal. Barcas, não coloco nem abaixo da crítica, está pior do que a dos piores, há muitos anos. A Light, Elion, Águas do Rio, nada está dando certo, seu presidente, nada está dando certo. por quê? Porque o objetivo de uma concessionária sempre será o lucro. É do sistema capitalista, é assim, ninguém bota capital para perder dinheiro. Então, o senhor imagine, e para o senhor é fácil fazer isso, o senhor faz uma licitação de uma concessão iniciativa privada. Tem a outorga, sistema que, para o meu entendimento, não funciona mais. A empresa paga para ganhar a licitação, quem pagar mais, ganha. E tem uma tarifa pré-definida. Alguns anos se passam, o salário do consumidor achatado, a inflação faz com que a tarifa aumente. O cidadão não tem recurso para pagar a conta ou para pagar a tarifa, colapso. Então, já é um sistema também que não funciona. Mas eu não quero sair do tema. A Águas do Rio é uma decepção de concessão para o Estado do Rio de Janeiro. Porque eu já vi concessionárias quererem culpar os gatos, isto é, as perdas d'água por consumidores clandestinos, culpar que está com escassez de água, o Rio Paraíba do Sul não está com a demanda necessária. Eu já vi culpar todos. Mas essa está culpando o governo, dizendo que o governo falseou os dados. Isto é inaceitável. Isto é uma quebra de confiança. Ou você acredita no governo ou não acredita na concessionária. Ou acredita na concessionária ou não acredita no governo. Ou a linha que eu adoto, não acredito nos dois. todas as hipóteses são possíveis. Daí a nossa visão crítica por essa péssima prestação de serviços que a Águas do Rio está fazendo e agora querendo responsabilizar o governo do Estado. Sr. Presidente, o senhor já fez um sinal que eu já falei demais, eu concordo com Vossa Excelência, mas só queria assinalar que não há problema de águas no Rio Paraíba do Sul. Há excesso. Ontem, com tristeza, à noite, tivemos uma grande temporal que pegou já peri, queimados em Nova Iguaçu, em grandes proporções, novamente, transbordando o Rio Botas e até revelando do lado positivo um herói na história que foi aquele jovem que salvou a senhora e a criança num carro que estava sendo levado pelas corretezas. Como é que era o nome dele mesmo? Marco! Está querendo lembrar o nome do jovem. Evidentemente, a gente tem que terminar dizendo que esse é o lado positivo de termos no meio do povo alguém que está preocupado realmente com a vida humana e coloca a sua vida em risco para salvar a sua semelhante. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas quando nós iniciaremos com a nossa ordem do dia. Está suspensa a sessão.